Um ótimo dia aos futuros biólogos e biólogos de plantão! Vocês sabiam o que nosso planeta vive sobre um equilíbrio bem construído, porém muito frágil? Do sol às plantas, das plantas ao herbívoro, do herbívoro ao carnívoro, do carnívoro ao decompositor. E essa é a famosa cadeia alimentar. Produtores, consumidores e decompositores. Produtores são seres heterotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Resumindo, as plantas. Os consumidores são divididos entre consumidores primários, que são os herbívoros ou onívoros, que se alimentam dos produtores, e em seguida os secundários e terciários, que são os carnívoros. E por final, mas não menos importantes, e muito pelo contrário, estão os decompositores. São aqueles que transformam a matéria orgânica de toda a cadeia alimentar após a sua morte, em sais minerais e outros tipos de nutrientes, os liberando ao meio ambiente, que será mais tarde reaproveitado pelos produtores, formando assim um ciclo, uma cadeia. Através de muitos anos de evolução, essa cadeia se desenvolveu. E após um tempo, cada ser, tirando os produtores que produzem o seu próprio alimento, começam a depender um do outro. E quando entramos no tema teia alimentar, que fala sobre a cadeia alimentar de um ecossistema em específico, se um consumidor primário, que é um herbívoro, se alimenta apenas de uma planta específica, e aquela planta deixa de existir abruptamente no ambiente por algum motivo, logo, o herbívoro deixará também, em casos extremos, sendo até mesmo extinto. Para um início no assunto extenso, que é o mundo de biologia, se faz extremamente necessário entender o equilíbrio da vida, a grande ecologia, que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente que os rodeia. No vídeo de hoje, abordamos o conceito básico de ecologia. Caso tenha gostado do vídeo, dê o seu feedback, mas caso não tenha, diga também em forma de melhorarmos a entrega de conteúdo. Muito obrigado, e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.